O arcebispo metropolitano de Campinas, Dom Ayrton José dos Santos, anunciou na tarde desta quarta-feira o nome do novo reitor da universidade para os próximos quatro anos. A definição foi comunicada durante a reunião extraordinária do Consum, o Conselho Universitário. É importante porque alinha um pouco entre uma gestão e outra as expectativas. Essa função, esse cargo de reitor da universidade é o primeiro que se anuncia e a partir dele tem os outros cargos todos, exatamente porque é uma missão que é desenvolvida em nome da igreja. O reitor da universidade católica, ele desenvolve uma missão, propriamente uma missão em nome da igreja. A partir de 2018, o reitor da instituição, responsável máximo pela administração universitária, será o professor Germano Rigazzi Jr., docente na Faculdade de Filosofia e atual vice-reitor. Ele assume a vaga ocupada há oito anos pela reitora Ângela de Mendonça e de Obrecht. Primeiro, o sentimento de alegria e compromisso e de agradecimento muito a Dom Ayrton, nosso grão-chanceler, que deposita a confiança para assumir essa grande responsabilidade de estar à frente desta grande instituição, que tem uma história de 76 anos. Nessa história, muitos desafios já foram superados, outros continuam, outros ainda surgem e que exigem esforço de toda a comunidade acadêmica. Então, eu penso que o envolvimento agora de toda a comunidade para enfrentar os desafios atuais e esses outros que vêm surgindo é aquilo que nos motiva, sobretudo na perspectiva de construir uma universidade católica, reforçando a sua identidade. Eu espero, nas mesmas palavras que Dom Ayrton colocou, que completamos 76 anos, que a gente tenha muitos mais 76 anos, que a universidade continue crescendo com qualidade. Até o fim da primeira quinzena de outubro, a universidade deve nomear um vice-reitor e também os próximos pró-reitores, acadêmicos responsáveis pela direção das áreas de administração, graduação, extensão e pesquisa. A nova gestão inicia os trabalhos a partir de fevereiro do ano que vem. Em cada tempo da história, nós colaboramos, passamos e aquilo que nós fizemos permanece na história. Então, agora é a vez do professor Germano, como reitor, de dar a sua contribuição e de possibilitar que toda a instituição contribua, dê passos significativos, vamos dizer assim, na continuidade daquilo que já vem sendo feito desde os primeiros. Desde 76 anos atrás, homens e mulheres que dedicaram vida, capacidade e a sua genialidade para que a universidade pudesse cumprir com sua missão. Legenda Adriana Zanotto